Olá para todos, agora a gente vai treinar a batida. Ela tem algumas variações durante a música. Na introdução e primeira parte, a gente vai fazer para baixo, para baixo, para cima, para cima e para baixo. Nos dois últimos acordes dessa primeira parte, a gente muda e faz para baixo, para cima e para baixo. No pré-refrão, a gente vai fazer para baixo, para baixo, para cima, para cima, para baixo, para baixo, para cima e para baixo. E no final, no último acorde, a gente vai tocar somente para baixo, abafando com essa parte aqui da mão. O refrão vai ser igual à introdução e a segunda parte vai ser igual à primeira. No solo, a gente vai tocar as sequências da introdução e do fim da primeira parte. E no finalzinho, aquelas batidas para baixo, abafando. Naquela parte mais lenta, a gente vai tocar o acorde, deixar soar um pouquinho e tocar as cordas 1, 2 e 3. Vai dar uma puxada nelas. Então, a gente toca, deixa soar um pouquinho e puxa. E dá uma abafadinha com essa mão aqui. Então, a gente toca aqui, soa um pouco, puxa e abafa aqui. Bom, e a gente finaliza com a parte mais pesada e em seguida com o refrão, que vai ser igual. É isso, obrigado por assistirem, bons treinos e até a próxima aula!